Qual que é a avaliação que você faz de desempenho no jogo de hoje e já nas manchetes, na repercussão, você vai ver daqui a pouco que você é colocado como um dos responsáveis por essa vitória do São Paulo. O que você deixa o estado de Moro do Rio de hoje? Olha, eu acho que todos nós saímos alegres pelo resultado, a gente precisava pontuar, precisava dessa vitória em casa e foi muito importante, eu acho que nós jogamos bem, como eu vi, nós soubemos aproveitar os pontos que a gente sabia que eles poderiam deixar vulneráveis, nós soubemos também nos defender na hora que tinham que defender, a equipe do América, depois que eles tomaram 1x0, eles adiantaram ainda mais a pressão deles, que já é individual, o que nos dificultou muito, mas como eles já estavam perdendo, eles tinham que sair, propor e nós soubemos neutralizar, poder ajudar dentro de campo também é muito importante, nós vamos ter que, uma hora ou outra, fazer intervenções mesmo para ajudar, mas eu acho que a equipe suportou bem as adversidades, correu muito, se dedicou muito, eu acho que é isso, cada jogo tem uma história diferente, essa foi de um time, ao meu ver, muito agredido, que correu o tempo inteiro, que se dedicou e depois soube finalizar o jogo e trazer os três pontos. Você chegou ao Rio de hoje do calor do jogo, até o que está no seu nome? Hoje, para mim, vai ser um dia que eu jamais vou esquecer, depois do jogo, escutar mais de 40 mil São Paulinos gritando o meu nome e praticar para a história. Eu falo que o Projeto São Paulo é o projeto da minha vida, e eu quero muito poder construir a minha história, o que os grandes goleiros fizeram, ter minha foto na parede, em títulos e dar alegrias para o conservação. Então, eu tenho buscado isso todos os dias, trabalhado, e portou reconhecimento hoje, sair de casa, sair de campo, para mim, é uma coisa que é difícil até te falar o quanto que eu estou feliz e o quanto que esse dia vai ser tão especial e inesquecível para mim. Legal. Você falou agora há pouco que o time foi muito agredido e também foi deficiente no ataque, mas exatamente sobre a intensidade, né? É um pouco que o Dorival conseguiu passar para vocês no mundo, que teve um dia, ele não amava? O Dorival já chegou, conversou muito com a gente, passou muita coisa para a gente. Eu acho que a gente vinha também de bons jogos, de grandes intensidades, e hoje, mais uma vez, nós mostramos que o grupo é muito determinado, que o nosso grupo busca coisas importantes esse ano, nós vamos buscar coisas grandes, e todo mundo tem esse foco, essa dedicação, e eu acho que é isso. Eu acho que hoje foi mais uma prova dentro de campo, e tanto que a gente saiu de corpo, e eu acho que isso que tem que ser o lema do nosso time, sabe? A entrega ao máximo dentro de campo, independente de quem estiver vestindo, quais jogadores, para fazer o melhor e sair do campo para a vitória. Qualquer.